Música Não sei explicar direito qual é o meu sentimento por você, afinal não sou seu pai de verdade. Como a gente sempre diz, sou seu pai drástico. Se eu pudesse pedir qualquer coisa para Deus, eu pedia que Ele me desse você como filha. Eu seria o pai mais orgulhoso do mundo por ter uma filha tão linda, inteligente e educada como você. Eu prometo, se Deus quiser, sempre te dar o meu amor, proteção e o melhor que puder para fazer você feliz. Eu te amo, meu amor. Eu aceito o que Ele ensinou ao meu pai de coração. Eu recomendo.